As declarações de low carb são permitidas? Não, porque low carb seria uma informação nutricional complementar de baixo ou zero carboidrato e isso não é previsto na RDC54 e nem será previsto como alegação nutricional na nova rotulagem, então nem tem esperanças. O que que acontece? Tem a Associação Brasileira Low Carb, acho que é isso, A, B, L, C, acho que é isso mesmo, e eles dão um selo, então tipo assim, eu já fiz essa pergunta pra Anvisa e você não pode fazer a alegação de low carb no seu rótulo, mas esse selo você pode usar, baseado em que? Não sei, mas o selo você pode usar, só que daí você tem que entrar em contato com a Associação Brasileira Low Carb, cumprir os critérios deles que eles definiram por eles mesmos, não tem nenhuma ligação com legislação e aí você paga lá pra eles, usa o selo deles, cumpre os critérios deles, vocês se entendem lá com eles pra usar esse selo, mas diferente disso não pode, tá? Não é uma alegação permitida. E essa Associação Brasileira Low Carb não tem nada a ver com a Anvisa também, não é um selo da Anvisa, tá? Ou do MAPA, é um selo dessa associação, é igual ficar usando os selos de vegano aí pelos rótulos, e aí você não pode induzir o consumidor ao erro nem nada disso, mas como a alegação simplesmente escrever low carb no seu rótulo, não pode.